Oi gente, oi lindonas, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, que esteja tudo bem por aí, por aqui tá tudo bem, graças a Deus Começando mais um vídeo pra vocês, o vídeo de hoje é vídeo de comprinhas lá da Shein, da Shai, como vocês queiram falar, né? Gente, hoje tá cada peça linda, coisas maravilhosas chegaram aqui pra mim Esse vídeo, gente, é patrocinado pela Shein, tá bom? Então eles me enviaram umas peças pra que eu possa divulgar pra vocês, mostrar pra vocês os itens de casa, de utensílios que eles têm Pra vocês, né, verem a qualidade, verem a perfeição, como vêm embalados Então eu vim aqui mostrar pra vocês as peças que chegaram, tem cinco itens aqui em casa Gente, uma coisa é mais linda do que a outra, uma... vocês vão pirar junto comigo, uma manta rosa chegou aqui Vocês vão amar, tenho certeza, assim como eu amei todas as peças que chegaram aqui pra mim Vou estar deixando pra vocês, né, como sempre, o print aqui da peça, tá? E mostrar pra vocês no decorrer do vídeo, tá? Como foi que chegou e qual a qualidade da peça Vou deixar também na descrição do vídeo os links de todas as peças que eu vou estar mostrando O ID também e vou deixar nos comentários fixado pra ficar de melhor acesso pra vocês Lembrando que vocês ganharam um cupom de desconto de 15% na sua compra E, gente, lembrando agora que estamos livres daqueles taxas, daqueles taxamentos, né Que assim, ao chegar aqui no Brasil, o nosso governo taxava as compras que a gente fazia na Xen Então isso acabou Compras de até 50 dólares abaixo não vai correr o risco de ser taxado Acima, tá? Se for taxado, fica aí por conta do comprador, tá certo? Mas podemos comprar, sem medo agora, né, de 50 dólares abaixo, tá, gente? Olha a cotação do dólar no dia, quanto tá, né? Se tá 4,90, 4,80 Faz a suminha certinho de quanto vai dar o valor pra não passar de 50 dólares, tá certo, lindonas? Então a Xen sempre trabalhando, gente, pra melhor atender vocês, tá certo? Pra quem não conhece, achei um aplicativo de compras online maravilhoso Que fornece vários itens, tanto com roupas com estilo, como itens para casa, decoração, utensílios Tem de tudo lá no site, no aplicativo da Xen Convido você a dar uma olhadinha, a baixar no teu celular, que é super fácil E navegar, né, pelo aplicativo e encontrar vários itens decorativos e peças pra você, tá bom? Lá vende de tudo, tanto decoração, como organização, utensílios para o lar, cama, mesa, banho Tem também, meninas, roupas, né, com estilos aí maravilhosos Tem coisas pra alpete, isso mesmo, sapatos, relógios, bolsas, uma variedade de peças maravilhosas Eu tô esperando por você, tá certo? Cupom vale pra qualquer valor de compra e qualquer item Vocês podem estar usando o cupom pra ganhar 15% de desconto Então bora lá pra esse vídeo, vou mostrar tudo pra vocês agora Minha, vou começar aqui pra vocês mostrando essa frigideira maravilhosa, gente Que é perfeita, linda Ela vem toda assim, ó, decoradinha, ó Né, a caixinha dela Aí dentro, ó Ela tem três divisórias, duas em formato de coração Olha só que coisa mais linda É antiaderente, tá? É bem pesadinha também E aqui vem o cabo pra gente colocar aqui, tá? Eu vou colocar aqui bem rapidinho pra vocês Coloquei aqui, meninas O cabo é bem facinho Com a faca mesmo, coloquei Tem três divisórias, ó Duas em formato de coração E uma oval É antiaderente e ela é bem pesadinha Vou deixar o print pra vocês junto com o ID Porque o ID é super fácil de pesquisar Só a gente coloca lá na lupazinha o número E já aparece o item pra vocês lá Continuando aqui nas coisas de cozinha Chegou essa caixa aqui pra mim Será o que é que tem aqui dentro? O que será que tem aqui dentro, gente? Bora abrir junto, tá? Eu vou abrir e mostrar pra vocês, tá? Minha, chegou um kit Duas Gente, que coisa mais linda Olha isso Oi, sim Já montadinho o cabo, tá? Já veio assim, montadinho Olha isso, gente Uma panela Uma caçarolinha Acho que é uma panela, né? Que chama Vem um kitzinho de panela em uma frigideira Com tampa de vidro Vem tudo bem embalado, meninas Olha só, no plástico bolha A frigideira, ó Chegou assim Nessa caixinha aqui Olha só, gente Que coisinha mais linda Bora abrir aqui pra gente ver Como é que ela é Ó, meninas Lindo, né? Tudo rosinha Dentro é um rosinha Fora é um rosinha mais escuro E dentro é um rosinha mais claro Também é antiaderente, tá? Esse alumínio Olha só, gente Aí, meninas Essa pepa de vidro Dá na frigideira Tá vendo? Ó E também Dá Na caçarola Olha só Na panela Acho que é uma panela, né? Caçarola deve ser aquela outra Amai, ó Na panelinha Ui, gente Que coisa mais linda, Jesus Dá até pena de usar, né? Parece ser de brinquedo Olha a tampa Amei, gente Apaixonada Sério mesmo Ai, meu Deus Os próximos itens, gente É Ó Capa de almofada Tem uma manta também aqui Que chegou pra mim Olha essa capa de almofada, meninas Que fofinha Que delícia De tocar Bem peludinha Bem fofa Vem Deixa eu ver o zíper Como é É um zíper invisível Tá vendo? Ó Muito linda, né? Com rosinha Não tenho nenhum assim rosinha Sabe? Toda lisa Sem nada Acho que eu tenho rosa Tudo com rosa e cinza Rosa, cinza e preto Rosa, cinza e branco É tudo assim Mas assim lisinha Só rosa Não tinha nenhuma Isso é igual agora Gente, como vou colocar no sofá Na cama Fazer cama posta Muito lindinha E bem peludinha Bem fofinha Olha A manta Chegou, meninas Essa manta Ela é de 1,30m Por 1,30m Tá? Ela é rosa Perfeita Deixa eu abrir aqui Pra mostrar pra vocês Melhor Gente, ela é muito linda Muito linda mesmo Olha isso Com essas franjinhas Aqui, ó Ela é de lã Eu acho que é lã, gente Isso Eu não sei Especificar pra vocês Se realmente é lã Mas ela é bem quentinha Olha E a franja Tem dos dois lados Tá vendo? Tanto desse Como desse Nossa, gente Que perfeita, né? Muito perfeita Muito macia Muito gostosa Amei mesmo, gente Uma com rosa Não sei que rosa Tá aí pra vocês Mas é um rosa bebê Sabe aquele rosa Bem calminho Vai ficar lindo Tanto pra decorar Sofá Tanto pra fazer cama posta Ela combina com Os dois ambientes Pra poltrona também Que você colocar em poltrona Ai, meninas Eu amei Sério E um tamanho muito bom 1,30m por 1,5m Muito bom mesmo O tamanho dela A última peça Que eu vou mostrar pra vocês O último item É o kit De prateleiras Que chegou aqui pra mim São três prateleiras Tá? Mas também Se eu não me engano Vende por unidade Também Separada Eu vou abrir aqui Tá bem embaladinho Eu vou desembalar Pra mostrar pra vocês Meninas Todas elas Vieram assim Aqui é o Amor francesa Pra gente colocar Na parede E encaixar Vem enroladinha Toda envelopada No papelão E no plástico bolha Também Tá? Deixa eu só tirar Assim Aqui, ó Eu vou deixar O print dela Pra vocês A maior imagem O maior tamanho Da imagem possível Pra vocês verem Como é que ela fica Montada Porque eu não vou conseguir Mostrar aqui Montada pra vocês Tá? Eu vou montar Ela Em um outro Vídeo Quando eu for Decorar Alguma parte Algum ambiente Da casa Porque hoje Não tem como Até porque A furadeira De Miquel Não tá aqui Em casa Então assim Vai ficar Complicado Eu vou mostrar Pra mostrar pra vocês Como é que Que monta Aqui Coloca na parede Mas eu vou Mostrar em outro Vídeo Tá certo? Todas São assim Amadeirada Com A mão Mão francesa Preta As três São assim Tá? Com essa madeirinha Aqui Mais clarinha E a mão francesa Em cor preta Aí vem Isso aqui E vem As coisinhas De colocar Ó Ficaria legal Se eu conseguisse Colocar pelo menos Um na parede Pra vocês verem Mas Infelizmente Eu não vou conseguir Nesse vídeo Eita O negócio Enganchou Aqui Não quer sair Aqui Meninas Ó Como se fossem As ventosas Tá vendo? Ó Tudo Pra montagem Delas Então vem Tudo direitinho Aqui ó No saquinho Pra não perder Né? Porque Perder esse aqui Gente Como a gente vai Montar Não é isso? Então São Eu vou deixar A medida delas Passando aqui Pra vocês Tá? É uma pequena Uma média Que é essa aqui Ó A média E uma Maior Pequena Média Grande Certo? Então Vai ficar Aqui pra vocês As medidas De cada uma Lindonas Espero que vocês Tenham gostado De mais um vídeo De recebidos Aqui lá Da Shein Um beijo Pra vocês Fiquem com Deus Agora podemos Comprar Sem medo Tá gente? De ser taxado Com uma taxa Absurda Um valor Absurdo Né? Quando chegar Aqui no Brasil De ser taxado Pela alfândega Graças a Deus Isso foi resolvido Porque ficamos Impossibilitados De comprar Nossas coisinhas Lá na Shein Então agora Podemos comprar Graças a Deus Foi resolvido E quando vocês Foram comprar Não esqueçam De usar O meu cupom SIMONIELE Eu sempre deixo Aqui nos comentários Ou na descrição Do vídeo E passando Também aqui Pra vocês Na tela Um beijão Deus abençoe Muito vocês Fiquem com Deus E até Amanhã Tchau Tchau